E aí pessoal, tudo bem? Tia Drica na área trazendo mais um vídeo pra vocês, mais um episódio aqui da nossa série de Max, The Curse of Brotherhood, e bora continuar aqui. Fuga deslizante! Ok, bora lá! O que será que nos aguarda? Ah meu Deus! Corre, 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 que bicho tá pegando, corre, corre! Meu Deus! O que? Olha o bicho! O que fazer aqui? Como é que ele vai passar aqui, mano? Boa pergunta! O que é que ele vai passar nesse espinho aqui, cara? Isso aqui só vai até aqui? E o bicho? Que tristeza, cara! Será que o bicho tem que vir pra cá? Será que ele passa por aqui? Olha! Muito bem! Agora o que precisamos fazer, hein? Fica aí, bichinho! Deixa eu ver... Deixa eu pensar... Deixa eu pensar... Aqui eu, com certeza, ele vai se espetar nesse espinho maluco aqui... Sabia? É bem básico... O que é isso aqui, mano? Tem coisa aqui? Não... Pra que serve isso aqui? Pra nada? Estranho, né? Eu acho que eu já sei... O que temos que fazer... O bichinho tem que passar daqui... Pra cá... Pra cá... E pra cá... Aí ele vai vir pra cá... O Max vai subir nessa cordinha... E é isso mesmo que tem que ser feito, cara... Vamos lá... Aqui... O bichinho sobe... Perfeito... Ok... Agora... O bichinho tem que subir pra cá... Pra cima... Olha lá... Perfeito... Perfeito... Tá... Agora o bichinho vai subir pra cá... Se prepara, Max... Se prepara... Que o bichinho tá vindo aí... Será que veio? Ué... Ele voltou? Não deu certo? Pode voltar pra cá, cara... Ai... Acho que tá com problema ali... Pera aí... Que a gente vai fazer de novo... Pera aí... Tá bom... Volta pra cá... Ok... Vamos arrumar essa bagaça... Agora você vai... Tá retinho... Vai... Deu... Mano... Sobe... 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 Mas o co... Tá chorando... Que dó... Que dó... Que dó... Que dó... Ok... Conseguimos... Muito bem... Beleza... Ó... 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 Olhinhos... Ai... Vê se dá pra ser assim... Vai, mano... Pula, pula, pula... Vê se dá... Vê se dá... Não... Tá bom... Vê se dá pra subir aí... Também não dá... Tem que dar, mano... Pera aí... Dá um jeito... A gente dá um jeito... Assim... Assim... Vamos lá... Agora deu... Beleza... Muito... Bem... Tá... Agora nós vamos pra lá... Ok... Agora tem outro ali... Que dá um jeitinho... De conseguir... Consegui... Não... Não... Muito ruim... Ai... Cacetas... Ai... Que difícil... Tem que pular... Ó... Caçamba... Consegui... Muito bem... Rapaz... Você é muito bom... Cara... Temos alguma coisa aqui... Que eu não sei o que é... Tem alguma coisa ali... Não sei o que é... É algo me intrigando... Hum... Não... Puxa... Vê se eu consigo subir... Eu tenho medo de cair... E dar merda... Ó... Ah... Deixa pra lá... O outro olhinho... Cara... Como assim... Pô... Aqui vai ser difícil... Hein... Aqui eu vou ter que fazer... Uma jogada de mestre... Aqui... Vem aqui... Vai... Maninho... Vai... Empurra... 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 Vai... Vai que tu consegue... Vai que tu consegue... Vai... Ae... Maninho... Vai... Força... Maninho... Muito bem... Acho que já tá bom, né... Hum... Agora você sobe aqui... Uff... Consegui... Haha... Muito bem... Conseguimos... Três olhinhos... Já, hein... Agora eu vou ter que deslizar mesmo? Ok... Bora lá... Não... Não... De novo não, cara... Não... De novo não, cara... Ai... Mas... Ui... Bora lá... Manolo... Cadê o negócio? Aff... Caceta... Difícil... Corre... 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 Max... Corre... Max... Tô bem... Vamos lá... Vamos lá... Pula... Pula... Não... Deu certo... Bem perto... Vamos lá... Pula... 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 Muito bem... Ai... 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 Nossa... Caramba... Não tá dando certo... Meu Deus... Que difícil... Pula... Pula... Ai... Cadê o treco... Mano... Puts... O mouse... Não funcionou na hora... Cacete... Vamo... Tenta... Pula... Pula... Escorrega... E... Pula... Escorrega... Pula... Ai... Vai espetar... Não disse... Ai... Que saco... Pula... Pula... Ai... Cadê o mouse... Cadê o mouse... Cadê o mouse... Aff... Nossa... Que saco... Ele tinha que parar um pouquinho ali... Vai... De novo... Pula... Mouse... 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 Para... Meu Deus... O bagulho escorrega... Não tem jeito... Jesus... Pula... 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 De novo... Mouse... Consegui... Não... Mouse... 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 Pula... Pula... Max... Acorda... Vai... Sobe logo... Sobe logo... Sobe logo... Corre Max... Vai... Vai Max... Vai que dá certo Max... Vai... Cora... Pula... Vai Max... Pula Max... Pula Max... Pula Max... Cora... Acorda... 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 Cadê o mouse... Vai Max... Vai que dá certo Max... Acorda... Acorda... Vai... Ah, não, deu. Nossa senhora. Que loucura, gente. Acorda, acorda, vai. Vai, acorda. Minha nossa. Minha nossa senhora. Minha nossa senhora. Cada vez fica mais difícil esse jogo. Muito massa, gente. Muito massa mesmo. E o vídeo fica por aqui. No próximo episódio a gente continua. E pelo jeito estamos perto do final, hein? Será? Bom, eu espero que vocês tenham curtido. Não se esqueçam de deixar aquele like maroto. Fazer comentários e compartilhar o vídeo nas redes sociais. Um super beijo pra vocês e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. 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 Tchau.